Oi, gente! Olá, gente! Eu sou a Ana, essa é a Maria. Essa é a Maria. Esse é o Mundo para Iniciantes e hoje nós estamos... No Panorama Ratschowiczka! De novo, pela segunda vez! Bora lá! Porque a gente veio na segunda-feira e estava fechado. Então a gente vai tentar, pela segunda vez, visitar o... Panorama Ratschowiczka! Esse prédio enorme abriga uma única pintura de mais de 15 metros de altura. Ela foi feita na Ucrânia e durante a Segunda Guerra precisou ser escondida dentro de um cano de 15 metros de comprimento. Ela foi trazida para a Polônia e hoje ela fica em Wrocław. Pronto, a gente já comprou os bilhetes, os ingressos, está aqui. Custou 30 reais por pessoa e agora a gente está esperando aqui o relógio, a nossa turma, porque é visita por turma. Então a gente tem que esperar o próximo grupo, que é daqui a 10 minutos. A 10 minutos, até. Bom, esse museu, ele tem uma pintura inteira, que ela tem 15 metros de altura por 114 metros de comprimento. E ela foi feita em Lviv, que hoje é Ucrânia, e na época da Polônia. Depois da guerra, quando essa cidade virou Ucrânia, a cidade onde a gente está, que é Wrocław, era Alemanha e virou Polônia. Então os poloneses vieram para cá e os que saíram da Ucrânia, eles trouxeram várias coisas da Ucrânia para cá. Inclusive algumas estátuas, monumentos e essa pintura inteira. Esse prédio era um outro prédio que abrigava essa pintura redonda, lá em Lwów, que chamava. E os caras resolveram carregar a pintura para cá, porque ela conta a história de uma revolução que foi feita pela soberania polonesa, pela liberdade da Polônia. Só que não deu muito certo a revolução, mas eles contam a história mesmo assim. Então é um marco da história polonesa, os poloneses têm muito orgulho. E sempre que, desde que eu vim morar aqui, todo mundo sempre pergunta se eu já vim visitar o panorama... Ratschowiczka. Ratschowiczka, então eu não consigo nem falar o nome direito. E então é um dos monumentos mais famosos de Wrocław e mais visitados. É uma pintura que conta a história da guerra, que a gente vai ver. É uma visita guiada, são 30 minutos. A Maria já veio várias vezes trazer vários amigos, ela está vindo me trazer hoje. É uma pintura muito, muito, muito real. Às vezes não dá para perceber quando é que começa a pintura e quando é que começam, por exemplo, as coisas mesmo reais que estão lá dentro, como, por exemplo, uma arvorezinha. Então é tão real que às vezes a gente dá para confundir a pintura e o que realmente... É, a Maria estava me contando que eles, para tornar mais interessante, eles colocaram algumas árvores, algumas coisas reais misturadas com a pintura. Você acha que está chegando a nossa hora, não? Eu estou de olho. Vamos lá que agora a gente vai conhecer, então. É, temos dois minutos. Dois minutos para começar. Cadê os bilhetes? E agora estamos esperando o nosso guia. Essa é a entrada do calabouço. Desculpa, desculpa. Olha só. Nossa, parece que... Não parece pintura. Parece que a gente está saindo ao ar livre. Não é? Não é? Atrás da gente é uma pintura. A gente ganhou um alto-falante. Eu estou com a língua espanhola. E eu com o inglês, mas não tem português. Atrás da gente tem a pintura. E agora a gente vai dar a volta na pintura, escutando a explicação. Aqui, do meu lado, você pode ver que tem algumas coisas aqui que são de verdade. Galhos, água, rio. E já começa a pintura. Outras partes das plantas. Isso já é tudo da pintura. E aí G당o, água, rio. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E é aberto para visitação Não precisa nem de ingresso Para entrar aqui Aqui tem os bonequinhos Com as fardas Que a gente viu Pintadas Então elas tem aqui reproduzidas A gente teve que sair lá de dentro Porque eles estavam expulsando a gente Para entrar na próxima turma Mas a Maria estava contando Como emociona ela Essa batalha Toda vez que eu venho aqui Eu me emociono Porque essa batalha é uma insurreição É contra os russos Eles ganharam a batalha Morreram mais de mil russos e mais de 400 poloneses Se eu lembro de seu direito Se eu não se lembro direito No fim eles perderam a batalha pela soberania Perderam essa insurreição A Polônia deixou de existir Por centenas de anos E os poloneses batalharam muito Para preservar a herança cultural deles E para voltar, eles eram uma nação sem território durante muito tempo. Então, essa batalha foi um marco, porque eles ganharam a batalha, perderam a insurreição, mas ganharam a batalha, mas com muito esforço, foi muito dolorido, foi muito sacrificado, na verdade, porque eram pessoas simples que resolveram se revoltar contra o sistema atual. Então, elas se uniram e elas não tinham nem armas, não tinham nem fuzis, elas não tinham nada. Enquanto que o exército russo estava cheio de cavalos, cheio de fuzis, os insurretos, ou seja, esses camponeses polonenses, não tinham nada. Eles simplesmente se uniram e foram para frente. Com a ajuda das mulheres que cuidavam dos feridos, que faziam as cabanas para receber os feridos e tratar, Então, a gente deu a volta toda e na pintura eles vão contando os detalhes da batalha e cada detalhe que a pintura mostra. Então, ali você consegue ver as cores dos uniformes, foi tudo retratado com muita precisão. Os uniformes dos russos, de cada batalhão, alguns camponeses que não eram soldados e lutaram contra os russos. Então, tem algumas cenas que ficaram famosas, que viraram... E alguns momentos de fé também, porque eles carregavam a santa, que é a Charna Madonna, que talvez num outro vídeo a Ana vai mostrar para vocês, que é um lugar onde milhares de peregrinos de vários lugares do mundo vão, que eles carregavam a Charna Madonna porque eles acreditavam, eles tinham fé. E na pintura também nós podemos ver uma família de joelhos diante de uma cruz, rezando. Rezando por quem? Por todos aqueles que tinham sido mortos durante a batalha e ficaram pelo caminho. Então, durante a Segunda Guerra, essa pintura ainda estava em Lubu e ela foi danificada pelo bombardeio. Então, eles colocaram ela dentro de um tubo de 15 metros de comprimento, que é a altura. Eles conseguiram enrolar ela já danificada, guardaram nesse tubo e botaram num lugar seguro durante a guerra. Então, ela ficou escondida para não ser destruída. E depois da guerra, quando mudou as fronteiras e Lviv passou a ser Ucrânia, foi negociado para ela vir para a Polônia como herança cultural e escolheram Wrocław. Ela era para ir para Varsóvia, mas no fim acabou vindo para Wrocław. Não lembro por quê. Porque Wrocław é mais legal que a gente mora aqui. E aí, então, eles construíram esse prédio para receber ela e fizeram toda essa reforma. Ela foi construída, aqui tem o busto do pintor que idealizou a pintura, mas ela não foi feita só por ele, ele teve vários outros pintores. Ela foi construída em nove meses. Então, ela conta essa lenda, porque essa batalha existiu de verdade, mas ela virou uma lenda por causa de quão forte, como eles foram corajosos e como foi uma luta bonita. E ela é feita a óleo e foi restaurada depois. E agora, ela tem esse panorama, já foi feito com o conceito de passar para você a sensação de que você está dentro da batalha. Exatamente. E que você está dentro de um mundo muito real. Porque dá a impressão que não estamos num lugar fechado. Dá a impressão que não estamos a céu aberto. E você tem ali, então, esses elementos que são de verdade. Então, tem, às vezes, uma carroça que é de verdade, os matos, tem uma coisa que parece água. Um tanque d'água também, não sei se você viu. Você não sabe onde acaba a realidade e começa a pintura. É muito impressionante. Eu gostaria de ter ficado mais tempo ali dentro, foi até engraçado. Eu também queria ficar mais tempo, mas não deu. A moça meio que expulsou a gente, só faltou da tapa na nossa cabeça. Mas também já tinha uma fila de gente que estava só esperando nós duas saírem. É, porque eles precisam cumprir horários, né? É, porque como eu achei engraçado que a gente não teve fone de ouvido, foi alto-falante. Então, não pode ter muita gente, porque cada um com uma língua, você atrapalha os outros. Então, esse foi o Panorama Ratsovitzka. Se você gostou, curta, compartilhe, assine o canal e acompanhe a gente nos nossos passeios. Beijos, seus lindos. Ah, obrigada. A Diana, desculpa. Não, ficou... Foi lindo você se emocionar. A Maria, sim, ela é essa pessoa que é só coração, ela se emociona com as coisas, eu amo ela.